A Graziella e meu sobrinho não devem demorar. Não se preocupe, meu amor. Vamos ficar esperando. Não sabe a tristeza que me dá ver uma menina como Angélica tendo que partir tão cedo. Ela é tão doce, tão alegre ao mesmo tempo e tão jovem. Assim é a vida, Carlota. Por mais injusto que isso nos pareça. É, não é? Ninguém tem a vida comprada. Ai, Ezequiel, você e eu demoramos tanto a começar a viver. Pare de olhar para trás, meu amor. O importante é toda essa felicidade que viveremos juntos de hoje em diante. Todos os dias. Eu dou graças a Deus por você ter entrado na minha vida. E me sinto a mulher mais sortuda do mundo por ter você. O sortudo sou eu. Sou eu. Nós já podemos ir, Carlota? Você não viu Demetrio? Não. Nós estamos esperando também por ele. Vão andando vocês. Meu filho e eu vamos depois para o velório. Está bem, como quiser. Vamos, meu amor. Com licença, senhora. Demetrio, o que está fazendo? Eu estou indo. Para onde? Não te interessa. Eu entendo que esteja chateado, mas não é para ir embora. Agora, você não pode me abandonar, meu filho. Ah, não? Quer ver? Não. Tudo o que eu tenho feito tem sido para o seu bem. Pensando na sua felicidade. Se realmente se importa com a minha felicidade, me deixe ir embora. Não. Não, filho, não. Para onde você vai sem dinheiro? Onde você vai viver? Eu prefiro dormir na rua do que ficar perto de você. Sai daí. Essa maldita mulher desgraçada. Ela traiu você com seu melhor amigo. Você viu as fotografias? Deveria me agradecer porque tirei ela do seu caminho. Quem você não deveria perdoar essa coisa? Ela te enganou. Eu não vou cair no seu jogo, ou sair da frente, ou passo por cima. A Josefina era só um estorvo para você. Você é um estorvo. Sai da frente. Não fala assim comigo. Um dia você vai se arrepender. Você vai se arrepender. Você vai se arrepender, Demetrio. Demetrio. Demetrio, que isso? Não vai embora, bebê. Não me deixa. Demetrio. Você não pode ser tão cruel comigo, Demetrio. Demetrio, por que está fazendo isso? Eu sacrifiquei a minha vida por você. Você não consegue entender. Não me deixa. Espera. Me dá, me dá pelo menos a oportunidade de falar com você, por favor. Quero uma oportunidade? Quero. Então rasga o cheque que o Tomás te deu. Imaginei que não fosse rasgar. É que precisamos desse dinheiro, meu filho. Pode ficar com ele. Fica com ele. Gaste. Faça o que quiser. Não, Demetrio. Demetrio, por favor. Eu estou te implorando. Me solta, me solta, mãe. Não me deixa, eu estou implorando. Me solta. Demetrio. Demetrio, Demetrio. Não, não. Demetrio. Demetrio, não me deixa. Demetrio. Bebê. Não me deixa, Demetrio. Demetrio. Não me deixa, meu bebê. Você realmente não pode fazer nada por ele, Inácio. Isso me deixa tão triste. Eu entendo como está se sentindo, irmã. Mas o José Luiz cometeu um crime muito grave. E deve pagar por isso. E quanto tempo ele vai ficar na prisão? Temos que esperar o juiz ditar a sentença. Mas o mais provável é que ele pegue de cinco a sete anos. Mas a Angélica acabou de morrer. Como é possível que esta noite ele vá para a prisão? Não posso acreditar, Inácio. Acredite. Eu segurei essa ordem de prisão mais do que devia. O José Luiz me pediu uns dias para acompanhar a Angélica. E eu concedi. Mas não posso atrasar ainda mais as coisas. Ele sabe que vai para a prisão? Sim. Sim, sim. Ele já está sabendo. Ai, Inácio. Minha madrinha deixou ela tão bonita. Obrigada, José Luiz. Obrigada pelo amor maravilhoso que a Angélica viveu ao seu lado. Ela era muito especial para mim. Devemos juntas muitos momentos que eu jamais vou esquecer. Me dói tanto saber que não vou mais ver a Angélica. Mas também fico em paz quando penso como ela foi feliz nos últimos meses de vida graças a você. Acredite, Angélica foi muito sortuda por ter vivido com um homem como você. O sonho de muitas mulheres é viver um grande amor. Um grande romance. E nem todas têm essa sorte. Olá, como é que vai? Meus pisos. Obrigado por suas palavras. Qualquer coisa que você quiser é de verdade, José Luiz. O que você precisar pode contar comigo. Bom, eu vou acreditá-te isso.